Para ti, bicho solto Este é o CD volume 3, pra você curtir em alto e bom som O que é o CD volume 3, pra você curtir em alto e bom som Mixagens e produção DJ JK Alucinante É música eletrônica estilizada É música eletrônica estilizada É música eletrônica estilizada É música eletrônica estilizada Tchau. 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 Apoio Roberto Autocas. Cuidando bem do seu carro. Tchau. Tchau. Para ti, bicho solto. Ah, que toca do começo ao fim na qualidade e pressão. Tchau. 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 Alô. Apoio Roberto AutoCas Cuidando bem do seu carro O som de Porta Maras Impressionava a todos Está de volta Para ti, bicho solto Mais um projeto com a marca Dóido Sound Música 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 Mixagens em alta definição DJ JK Alucinante O nome que já virou uma marca no som automotivo Música 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 Se inscreva no canal. 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 Apoio Roberto AutoCas. Cuidando bem do seu carro. Este é o CD volume 3. Para você curtir em alto e bom som. Para ti, bicho solto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mixagens e produção DJJK Alucinante é música eletrônica estilizada. Se inscreva no canal. Este é o CD volume 3. Este é o CD volume 3. Para você curtir em alto e bom som. Para ti, bicho solto. E aí, 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 E O som de Porta Maras que impressionava a todos está de volta. Para ti, Bicho Solto, mais um projeto com a marca Doido Sound. Bicho Solto, mais um projeto com a marca Doido Sound. Bicho Solto, mais um projeto com a marca Doido Sound. Para ti, Bicho Solto. Bicho Solto, mais um projeto com a marca Doido Sound. Bicho Solto, mais um projeto com a marca Doido Sound. Bicho Solto, mais um projeto com a marca Doido Sound. Bicho Solto, mais um projeto com a marca Doido Sound. Bicho Solto, mais um projeto com a marca Doido Sound. Bicho Solto, mais um projeto com a marca Doido Sound. Bicho Solto, mais um projeto com a marca Doido Sound. Bicho Solto, mais um projeto com a marca Doido Sound. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.